O que é isso? Vou pausar aqui rapidamente Voltamos da pequena porta Novo ou nova aqui Seja bem vindo ao meu canal Renato Games Tenho falado com vocês aqui O Renato Veloso trazendo mais Conteúdo para vocês Hoje vamos a continuação Do Sonic A A gente parou aqui nessa fase Do circo Acho que é circo É a fase do circo sim Manda bala Manda bala Manda bala Aí garoto Ice Capzone Olha Olha Se você é novo ou nova Deixa seu like, curte, comenta Compartilha o sininho Dá as notificações Se você caiu a inscrição comigo Vai lá no meu cantinho Ativa Desescreve Se inscreve de novo Porque o Youtube está bugado Bugou as amizades Só Você ativar o sininho de novo Desescreve E se inscreve de novo Porque o Youtube bugou Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso Com todos os amigos Fazendo o que? O que? Eu estou fazendo o seguinte Na amizade dos meus amigos E Estou Ativando o sininho de novo Cancela as amizades E eu volto de novo E dá certinho A nossa amizade A nossa amizade Não é colorida Não é mais amizade Mas Você fazendo isso Dá certinho Não fica com medo Dá certinho Tá Dá certinho Que você cancela a amizade E volta de novo Aí você vai estar comigo outra vez Se você nunca tem Vai passar tá Vê seu like Comenta Compartilha A gente boa A gente é daora Certo? A gente Faz conteúdo de Sonic agora A gente faz todos os conteúdos aí De Sonic De Mario De Mario com Sonic Eita Mortal Kombat Isso aí no meu cantinho Tem de tudo Tem tudo um pouco Aqui é Renato Veloso Do canal Renato Game Certo? Com mais esse Trabalho aí de Sonic Pra vocês Curte Comenta Compartilha Ativa o sino Da notificação Da Notification Eita Então a gente Com mais essa gameplay Daora Que mola boa hein Eita Aí ó Aí ó Não 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 garoto Garoto doido Aí entrou aqui ó Perde logo aqui Aí ó Esse bônus aqui é horrível Virar Super Sonic De novo Ou Aí 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 De novo De novo De novo De novo De novo Fase do gelo na caverninha do gelo Aquela caverninha chatinha mas vamos lá passar nessa fase aqui ó ó Onde 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 Olha Se você nunca jogou um Sonic na vida Nunca jogou um Sonic na vida Comenta aí embaixo Se já jogou Comenta também Se você não entende de nada de jogo Só assiste Só assiste Assiste aí pra nós aí Se a sua amizade comigo caiu Né Vamos lá E Sai do Do canal Ah Vou perder a inscrição Não vai perder não Você Só vai atualizar A sua amizade com ele né Pra não poder Não perder nunca mais a sua amizade Funciona tá gente Eu fiz Deu certo Confia Tem tutorial aí Eu ensinei aí Certo Pra vocês também tá fazendo Pode acreditar aqui Que dá certo Tá Achei uma vida aqui sem querer Vamos lá Tô com 99 vida Ó Sonic é só A velocidade máxima Ó Ó Olha Olha Ó Uhul 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 Ó Ó Caramba Ó Da hora Uhul Vai embora Vai embora Sai Uhul 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 Nada Uhul 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 Caraca Uhul 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 calma já tá acelerando já da hora o prejú 4 esmeraldas, são 6, falta 2 esmeraldas para pegar aqui, ah você está pensando que é, mas pode pegar também, para ficar mais bonito, se você é novo ou nova aqui, seja bem vindo no meu canal, ativa o sininho, ativa o sininho das notificações, eu estou com um bichinho amarelinho aqui, certo, virando caixinha, apertando B, isso aqui é só que quando tiver o código ativado, certo, mas você também pode jogar sem um código, mas é melhor com código, o jogo do Sonic é sempre difícil, caramba, depois vou fazer um tutorial onde achar as arbolona aí, certo, para poder estar ajudando vocês aí, olha, faça chato, assim, aí garoto, bora, bora, da hora, você é novo ou nova aqui, seja bem vindo ao meu canal, Renato Veloso que fala com vocês, tudo bom com vocês, tudo beleza, quem fala com vocês, Renato Veloso no canal, Renato, 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 Gameplay, vou mudar o nome e botar o play também, quando vocês se inscreve aí, se inscreve nas notificações, bora, bora, vim comigo até o final, comigo até o final do game, se inscreve nas notificações, vou mudar aqui bastante, cada televisãozinha dessa aqui, é cinquenta né, cinquenta, uma golinha, quero logo, olha, quero ver se dá contexto também para, vai ficar Super Sonic também, né, Super Tails, essa fase aqui depois a gente vai para Mochilão Hill, a fase do cogumelo que ele não gosta, vamos fazer o que, vamos passar por ela, olha, aqui, é garoto, oxi, morremos aí, bugar aqui, oxi, ali é de matar, ali é de morrer, aqui, vamos lá, chato, E aí, bandejinha, ó, a bandeja, a carne do sonho, opa, Vamos lá, vamos lá. Ai, galera, E aí Vambora Só na velocidade máxima Olha Olha Tchau Tchau garoto Vambora Ó Vado aqui Vado aqui Vado aqui Aí Vamos Em cima Aqui ó Em cima Quando a gente vai virando Supersônico, a gente vai perdendo uma bolinha ali, mas não tem problema, a gente vai bugar aqui, olha aí, vai bugar ali mais, aí virou é, já está bom, acho que é distenso né, eu acho, mas isso não é, a gente inventa aí, abre a porta, olha só na velocidade velho, é isso, sou maluco, vou botar aqui dentro, aí ó, ó o possuído, vai o enganado, só faz merda ali cara, o cara enganado, o cara enganado ele é brabo hein, matar esse trouxa aqui, já foi, botou mais uma fase concluída, ó, não 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 tá com pressa né, vamos embora, vamos dar a fase a gente vai fazer também, 50 ó, 49, olha lá, viu, 50 ou 49, olha lá viu, um negócio assim, ó, olha ali, o robótip né, eles são animaizinho que o robótip pega, vai virar inimigo do Sonic né, vai virar inimigo do Johnny, o carro tá então, e aí para a cabeça a pôr, um outro trabalho de lá, assim, aqui na tela do Sonic, o carro tá na gema, o carro tá na linha do que ele vai virar inimigo do Chris, o carro tá na época do Sonic, aqui na época do Sonic, o carro tá na época do Sonic, o carro tá na época do Sonic, o carro tá na época do aí olha derruba pula pula quebra passa por cima passa não por favor é larguês não ai morreu ali se ganou ali do texto vai para baixo foco tomou adoro quando o texto faz isso estou indo da hora eu tenho a raposinha para quem não conhece um pouquinho do sonic ai eu tenho a raposinha o sonic é o porco espinho errou ainda não passei na mochilão rio então não estou zerando ainda já estou na segunda parte do game vale o texto vamos vou tentar me ajudar e vou bora bora garoto não 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 Eita 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Aqui ó Uh Tá no cano saindo cano, saindo cano, saindo cano, se você é novo ou nova aí, seja bem-vindo ao canal Renato Veloz, eu falo com você Renato Veloz, do antigo canal Renato Veloz, oficial, passou Renato Veloz, seu Renato Veloz, certo, então, vamos lá. Vamos nessa, bora, abalá o ferido pronto, aí, ah, coitado do que tem aí, eu acho, muito amigo do Torei Sonic, saindo do robôzinho do Tini, que não é, vou acelerar o vídeozinho, foi, vamos lá, Saturn, Eud, bom, bom, Sério, você vai fazer isso mesmo? bom, 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 Tchau. 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 Ela começa a explodir a parte de cima. Ó. Mas não zerou não, tá, gente? A nave dele é original. Vai cair lá dele. Lá agora. Ó. E isso, garoto. Mochirão Rio. Tchau. Ó. 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 Sileciando, não é poderoso. Ó. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.